O 34 é uma casa do bairro, do bairro do Casi, o Casi depois o Carlos Cruz explicará o que era, era uma instituição que era proprietária desse bairro. E nessa casa, que a partir de certa altura, estamos a falar em 68, foram para lá viver sucessivamente pessoas, entre os quais eu me incluí. Portanto, o 34 ganha uma grande notoriedade depois de se juntar, eu já lá estava, o Jaquiel Alberto, que tinha vindo de França, e depois foi-se juntando mais gente, e começámos a fazer, éramos tudo gente da resistência, todos oposicionistas, uns que vinham dos movimentos católicos progressistas, outros que eram, ou estavam para ser comunistas, enfim. Mas encontrava-se ali, pelo gosto de se encontrar, pelo gosto de se encontrar, como quem se manifesta todas as semanas, como quem tem um ato público, um ato público importante todas as semanas, público e festivo. Porque esta luta também pode ser, e deve ser, uma festa. A propósito de ser uma festa, podemos imaginar que estamos numa sexta-feira, lá no 31, um bocadinho. Sim. Esta cantiga, acho que foi feita mesmo lá no 34, por um senhor chamado Pedro Lobo Antunes, cantava-se pelas ruas de Vila Franca, era o hino lá da gente. Desde essa altura, há 50 e tal anos, eu canto todos os dias para mim. Nascem flores onde quiseres, nascem flores na tua mão, crescem flores onde estiveres, nascem flores também no chão. Há falta de flores no teu país, há falta de flores na tua cidade, precisa de flores no teu amigo, precisa de flores no teu país, precisa de flores no teu país, precisa de flores no teu país, nascem flores onde quiseres, nascem flores na tua mão, crescem flores onde estiveres, nascem flores também no chão, nascem flores onde quiseres, nascem flores na tua mão, crescem flores onde estiveres, nascem flores também no chão. O 34 que nos traz aqui é o Jaquim Alberto. É o culpado. É o culpado. O que ele faz, o trabalho que ele faz em França, de apoio aos imigrantes, é qualquer coisa de fabuloso. E aquilo que ele depois vem, esse espírito, traz para Vila Franca. E se não fosse ele, ele é que é o pai disto. E é à volta do Jaquim Alberto que nasce este 34 e que se abre aquela porta para que isto aconteça. Em muitos lados, em muitos lados, as pessoas parecem que estão fartas, de facto, de serem democratas. E por isso é que os que não estão fartos de serem fascistas lutam por isso. E lutam todos os dias. Os democratas que não lutarem, olha, deixa de haver. E depois terá de haver se calhar coisas semelhantes com o que houve, mas é 48 anos ou 50, se não for mais. O problema é esse. É que quando se perde a liberdade, depois há um castigo para voltar a encontrá-la. Mas há outra coisa. A liberdade é também de cada um. Eu mesmo na cadeia nunca pensei que não era livre. Eu na cadeia era tão livre como sou agora. É hoje que a gente tem que pensar a infelicidade do passado. Já não nos... Claro que, como o Afonso Dias diz, como é que se podia ser feliz se aos 12 anos tinha que se trabalhar da meia-noite até ao meio-dia, recomeçar às 7. Era assim, sábados e domingos, porque esta história deste descanso é muito recente. Mas temos que pensar, nós nascemos, nós existimos para ser felizes e para construir a felicidade da nossa e dos outros. isso é que importa. E importa fazer isso em conjunto. Separado, por isso é que existiu o 34. A nossa infelicidade é que nem sempre na escola se gasta o melhor tempo a pensar, a refletir e a puxar para a cidadania. Isso é que é importante. A felicidade é hoje, a passada já não interessa. A felicidade é hoje, a ter que ver. A felicidade é a minha vida. Obrigado.